Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Federal resultou na apreensão de um adolescente de 13 anos suspeito de planejar um possível atentado a uma escola de Capelinha, no Vale do Jequitionha. O jovem foi apreendido na casa dele pela suspeita de ato infracional análogo ao crime de terrorismo em decorrência dos atos preparatórios. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem os detalhes desse caso. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente pelo MG Record desta terça-feira. Olha só, de acordo com o delegado que está à frente das investigações, Felipe Pontual, a motivação para este plano, para esta ação de planejamento do adolescente de 13 anos seria vingança. Ou seja, o rapaz teria sido expulso da escola onde estudava e prometeu vingar-se dos profissionais. Além disso, ele também estava colocando terror em outros estudantes. A ação conjunta entre as polícias civil e federal foi realizada no bairro Água Boa, em Capelinha. Ainda segundo a polícia, durante os trabalhos, um rapaz de 17 anos, que é irmão do garoto de 13 anos, tentou atrapalhar toda a ação da polícia. O delegado participa conosco do MG Record. Vamos acompanhar. A polícia civil de Minas Gerais, através da Agência Inteligência, da Delegacia Regional de Capelinha, com a informe da Delegacia Regional de Uberlândia e com a nossa irmã, Polícia Federal, nos passou informações de um possível atentado a uma escola deste município. Baseado nisso, com os levantamentos prévios, nós também conseguimos aprofundar nesses levantamentos, conseguimos identificar o local em que esse menor poderia estar, e já adianto que é o menor de idade, para que eles pudessem evitar esse mal maior de um possível atentado. Baseado nos nossos levantamentos, descobrimos que ele foi expulso de uma dessas escolas e que ele queria se vingar de alguns profissionais daquela escola, trazendo temor às outras crianças. Como hoje tivemos esse e logramos, de fato, com a apreensão desse menor, inclusive de um seu irmão, que ao tentar defender, já tinha histórico com drogas, foi necessário uma medida mais enérgica, uma condução mais efetiva, e ao conseguimos, com mais tranquilidade, juntamente com o seu telar, e a boa interpretação do mistério público e poder judiciário das medidas cautelares, conseguimos efetivar, inclusive levantando provas, de fato, que o ato poderia se ocorrer, poderia de fato acontecer. Isso nos leva a uma interpretação dela, da boa delegada, que envolve os memórios da nossa cidade, de que poderia ser um crime de terrorismo, em ter atos preparatórios, e sem dúvida as medidas cautelares vão se desdobrar, para que a gente possa aprofundar ainda mais com outros meios que ele poderia utilizar. Entretanto, é um alerta que tem que ser feito a todas as escolas, porém, que fique bem claro, que foi um ato específico, em relação a uma entidade que, de fato, a nossa Polícia Civil de Minas Gerais, conseguiu efetivar e, talvez, evitar uma catástrofe maior. Pois é, Saulo, só reforçando que todos os levantamentos foram realizados pelo Serviço de Inteligência da Delegacia de Polícia Civil de Capelinha, com informes provenientes da Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também com a participação da Polícia Federal. No entanto, as investigações para coletar outras informações acerca deste planejamento de atentado a uma escola continuam. Eu volto com você, Saulo.